Eu sei que não estava nos planos Passar pelo que estamos passando Temos que ter seriedade e resiliência Para encarar as dificuldades, servir como experiência do amanhã Eu não sei o que vai ser Mas hoje vou tentar ser o melhor que eu posso ser Quando eu estou contigo eu me sinto mais forte Ter alguém como você é ser um cara de sorte O caminho é difícil e não há nada que não possamos superar Respire fundo, pense com calma e deixe o coração te guiar Hoje eu sempre dou valor Para a vida e para o amor Faça o bem, não importa quem Com você eu vou mais além E sonhar não faz mal Acredite no seu potencial Atitudes te levarão Ficar parado não é solução A vida é uma mudança constante Ter fé é o que nos leva adiante Sabedoria, humildade e consciência Para dar cada paz com estratégia e inteligência Se do amanhã Eu não sei o que vai ser Só sei que ainda tenho muito a percorrer Quando vejo o seu sorriso eu me sinto mais forte Dormir e acordar com você é ser um cara de sorte O amor é louco O amor é louco por esse zero E por ele tudo vale a pena Mas não espere me batir na porta Quando você menos esperar Hoje eu sempre dou valor Para a vida e para o amor Faça o bem, não importa quem Com você eu vou mais além E sonhar não faz mal Acredite no seu potencial Atitudes te levarão Ficar parado não é solução O amor é louco Se inscreva no canal Se inscreva no canal